Parte de um prédio do Lions Club em Olímpia desmoronou no final da noite de ontem, dia 1º de fevereiro, por volta das 11h30 da noite. A construção fica no centro da cidade e foi erguida na década de 20. Por sorte, no momento da queda não havia ninguém no local. A cobertura do prédio e duas paredes caíram em cima de um Ford EcoSport e de um poste. Equipes do Corpo de Bombeiros de Olímpia e também de Rio Preto estiveram no local para auxiliar no trabalho de demolição da outra parte do prédio, que também corria o risco de desabar. Máquinas da prefeitura retiraram entulhos das ruas e calçadas. A polícia científica já esteve no local e vai investigar as causas do desmoronamento. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.